O que que tu vai fazer? Tu vai mostrar o que pras crianças? Um ovo de dinossauro que ela me deu a caixinha É? E que tá nascendo? Que não tá nascendo Vocês querem que as minhas tominhas da valetina? Olha só o câmera que sai Olha ali ó Ele tá saindo gente Olha ali ó Olha ali, tá saindo dinossauro Fala oi pro pessoal Diz oi pessoal Diz eu vou ver o meu dinossauro nascer Eu vou ver o meu dinossauro nascer Olha aqui ó Olha aqui gente Olha aqui pessoal Tá nascendo dinossauro Bom dia Bom dia, eu acordei cedo Tu acordou cedo? Eu tô de dar uma sabinha pão Amassa a pirapão Tu tá fazendo uma estrelinha Uma estrelinha Uma estrelinha de pão É, uma estrelinha de pão que eu fiz Mamãe, vai pra trás Que a Valentina não tá chegando O pessoal lá A Valentina não tá enxergando? Não É ali ó Lá pra frente Mamãe, bota meu chapéu Ah, pra botar teu chapéu Então dá bom dia Bom dia, pessoal Olha aqui pra mamãe Bom dia, pessoal Bom dia, pessoal Diz o que que tu vai fazer Eu vou fazer a nossa meia pão Né? Vamos botar teu chapéu então? Ó, o chapéu da Valentina Vamos ver Oi? Oi Ó, a cozinheira Cadê a cozinheira? Não sei Vamos ver, cozinheirinha Ai, que coisa linda Essa cozinheira Faz o teu pãozinho Ai, mamãe Eu tô de chapéu da vovó O que que tu tá fazendo aí? Eu tô fazendo as massas Tu vai fazer pastel também? Sim Eu tô Eu tô com o chapéu da vovó Tá com o chapéu da vovó? Obrigada Eu amo chapéu Tu ama chapéu, né? Olha lá que coisa linda Dá oi pro pessoal Oi, pessoal Conta o que tu tá fazendo Fazendo a massa meia pão E cadê a tua estrelinha? Ela está bem escondida Faz o rolinho com a massa assim Igual a vovó Olha, pessoal A Valentina fazendo um pãozinho Viu, mamãe? Como é o que eu faço? Eu vi Olha ali uma bolinha Olha ali uma bolinha Faz o teu pãozinho Eu também vou fazer outra Outra minhoca Outra minhoca? É Olha ali, duas O que que tu falou pra mamãe? Eu te amo Eu te amo E você? É uma amiga É uma amiga É uma amiga? E a melhor? Maletinha do mundo Ah, é a melhor mãezinha do mundo? Como é que tu falou pra mamãe? Conta pro pessoal o que tu fez no pintinho Pintinho, olha aqui o que eu fiz no pintinho Ele tá riscado, pessoal Olha só Tá todo riscado Ela pegou uma caneta e riscou o pintinho dela Vamos tomar banho? Quanto que tu vai tomar banho? Pra ir pra onde? Na escolinha Na escolinha Tá melhor? É Diz que tu tava com febrinha Onde que tu não foi na escola? Maminha, mas eu vou da escolinha Eu tava com febrinha Que eu tava Eu vou de aturda Se eu sugerindo Pintinho Pra ele ficar Bem limpinho, pessoal Nós vamos ver Uma coisa Será que o dinossauro saiu da casquinha? Não Eu acho que sim Não Vamos botar na mesa? E vamos olhar Olha Está saindo Olha Está saindo a cabecinha dele Filha Estou vendo a cabecinha do dinossauro ali Acho que estou vendo O que está acontecendo ali? Está fazendo o dinossauro Uma cabecinha? Olha ali, filha Olha Está saindo Acho que estou vendo um labinho ali Está vendo o labinho? Estou vendo o labinho do dinossauro ali Olha Estou saindo Ele está nascendo, filha Nascendo? Nascendo É assim que nasce o dinossauro Parece que estou vendo um rabinho É um rabinho Olha ali Quem é que te deu esse dinossauro? Olha ali O tubito É Valentina é o chocadino Ó O chocadino Que vai nascer um dinossauro, né filha? Olha ali, ó É, mostra, filha Diz o teu O meu é o chocadino O chocadino Que ele sai da casquinha Olha ali, ó Olha ali, ó Diz que tu bota na água E espera dois dias e ele nasce Né? Olha ali, ó Sai um dinossauro O que vai sair dali? Dinossauro É O que vai sair dali?